diretamente Baroni Love Funk é legal fazer as imitação tudo mas você tem que falar sempre quem é você irmão porque senão você vai virar um rótulo a gente soltou lá na Love Funk lá produtor você viu né todo mundo comentou falou não parece menor carro alguns falou não lembra um pouco Teteu mas não quem é você MC Clope MC Clope então agora você tem que fazer o povo saber que esse é MC Clope não só o cara que imita o menor carro entendeu que você tem irmão eu vejo uma luz e um brilho em você vai depender de você agora né trabalhar esse aqui também ó esse moleque aqui tem uma luz vocês ele mais de quebradinha né família filho o Lucas ele é um ele é mais na dele só que esse moleque é talentoso ele também já já tá se encontrando aí no funk seu sonho é cantar não é CMC explodir com o tempo vai acontecendo também fechou ó vai vamos para Love vamos para Love o NZ vai para Love igual combinado mas vamos aqui ó ajudar o seu Pereira aqui numa parada família para quem acompanha o Instagram do Barraco eu postei lá do o seu Pereira se o Pereira ele fica aqui na frente do Barraco ó a bicicletaria é um senhorzinho ele manja de tudo de bike ele tem umas bike vendendo aí entendeu E aí ele tá arrumando uma mobiletinha nossa o seu Pereira que ele não tá ali eu acho que ele foi almoçar mas a nossa tá ali ó ó motorizadinha bonitinha bonitinha nós vai gravar uns conteúdo mas molecada que vem aqui na frente de bike tudo que você precisar para sua bike compra com seu Pereira para ajudar ele olha ele aí ó e esse é o e cadê dá dá para descer aí para nós mostrar a motinha aí E aí e olha lá ele manja de tudo que é bike tá rapaziadinha dá uma força entendeu vem aí compra alguma coisa precisa pôr um freio precisa trocar a câmera o pneu encosta nele ele tem tudo aqui entendeu mais barato que é ele é ele pega na fonte lá vem LG mas tá certo né com toda essa crise aí ele tem trampa aqui da casa dele mesmo entendeu família e infelizmente aqui não é uma avenida às vezes eu acho que fica até limitado né não limita não vem às vezes de de uns clientes saber então vamos ajudar eu fui pagar aluguel ali é muito calo na avenida entendeu família então vocês tudo que vem na frente do barraco de bike passa aqui e vê o que você precisa passar a bike aí você vai encontrar no precinho vamos lá mostrar lá mostrar lá é o que é uma bike LED como que chama é mobilete que que é aqui é isso aqui é o que é bike motorizada né bicicleta motorizada aí ó ó vai colocar uma roda tem que dizer é essa isso aqui ela quer passar um óleo o que que precisa pôr aí aqui eu vou limpar vai dar uma limpada vai dar uma limpada aí vai tumultuar vou pôr uns adesivo aqui ó do barraco bonitinha entendeu é mais para mostrar para o pessoal aqui ó a mulher a molecada já vai saber que é o senhor na frente do barraco e você vai ver se Deus quiser nós vai capacete é capacete tudo tudo que você precisar ele arruma direto da fonte mesmo que você chegue aqui não veja ó mas aqui não tem as peças ele tem eu acho que ele vai te trazer ele sabe onde é a fonte né não é até isso valeu seu pereira é mas não caiu passos lá com o gabi vai gravar qualquer música é acho que é não foi minha vida que mudou sozinho você sabe a letra já tudo bonitinho ele vai cantar metade ou metade só vou decorar mais mais um pouco tá indo agora não vai mais a noitão tá lá que ele só vai falar com o seu calvinho se nós pode gostar lá para ir com o pessoal se lançar com o calvinho aí aí não e será em visei que é o vinho deixa eu alemão dando salve ali ó vamos lá vamos lá gostar lá e aí 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 tá fazendo aí perdido tava aqui na frente aqui o revelação aí já teve já hoje já fala para o pessoal como funciona o revelação em primeiro rapaziada o revelação funciona seguinte maneira a gente faz um bingo distribuiu os números tá ligado para rapaziada desses números a gente sorteia cinco MC mas todos os dias a gente acaba sorteando tipo sete e oito tá ligado a gente tem tipo tá ligado o sonho todo dia todo dia de segunda a sexta-feira sexta-feira é gravado para o canal do revelação na favela certo desse cinco o cinco vai tipo um medley cada um apresenta o seu trabalho tá ligado é e do cinco sete ou oito a gente escolhe um um dos ganhador entra para dentro da love produz uma música com Dan Soares no beat e ganhou Street e nada mais é que um clipe mas é um clipe mais simples tá ligado com que tem assim na rua sim né isso é um bagulho básico tá ligado mas só de dar uma produção e dar um Street para quem não tem nada né às vezes o moleque não tem empresário mais 11 anos lá 11 anos atrás o chão de ataque todo dia cantando produção e um clipe aí ó já viu já a love funk fornece daí todo dia né segunda a sexta segunda a sexta-feira geralmente a gente faz tipo entre meio dia e meio às duas horas certo que depende do dia também porque tem dia que chove e pai a gente tem que esperar parar a chuva tá ligado para poder tá com a marcha mas aí a gente tenta e essa aqui quem é essa aí mano essa aqui é a Nicole MC 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 tem quantos anos 20 veio no revelação aí não mano ela veio com o Mike com o DJ certo ela ali o Mike conhece ela da internet pá e eu já tinha visto um vídeo dela no como que é o nome daquele barato lá do Visões do Funk é é você de onde Sorocaba Sorocaba quantos quilômetros daqui não sei dizer quantos que quando você vai me dar mas acho que dá uns 180 daqui é quantas horas 130 horas horas tava chovendo eu vim de busão deu umas quatro Oxi fora o metrô né fora o metrô que eu nunca tinha andado sozinha veio atrás do sonho Oxi e aí busão demora dela não porque tipo assim ali no no estúdio nós conversando ali tipo achei que da hora a história dela tá ligado ela cantou e por uma mina uma mina do consciente é um bagulho que hoje em dia a gente não vê tá ligado última que a gente viu foi a Naya Su mesmo da empresa né ela é uma mina nova e que caneta né mano aí eu tava aqui conversando ela mostrando umas músicas para mim aí saiu ele fora eu falei eu vou te apresentar o Barone então já canta já aproveita que tá no canal como que é o Instagram aí pessoal já dá uma força aí né Nicole MC quantos anos você tem 20 anos 20 anos aí não dá barato né mas canta aí vamos ver o que nós faz da vida vamos ver há muito tempo que eu tenho pensado enquanto a coisa já deixei de lado olho para trás mesmo sem entender muita coisa passou sem eu nem perceber que a vida é louca não está de passagem muda dos loucos com sagacidade e a cada dia dia após dia cada um que passa é uma aprendizagem vida louca embaralhou meus pensamentos mente firme é que eu sei lidar com arrependimentos vida linda mas só para quem sabe levar e se o estresse subir vou bolar um guia para desestressar bom né cantar outra aí tem outra tempo que até aí mais uma você que escreve mesmo todas as minhas todas as canetadas tomar outra aí você acha legal não vem querer pagar de boizão falar que é marrento que anda de Tiger para mim que importa é o seu coração é seu conquisto com capacidade Deus me fez forte para esse mundão muita ideia para porque emoção brilho no pescoço que eu mesmo comprei não não soube ninguém para chegar aqui não faço meu corre Deus deu a missão seu canto funk sai do coração tudo que papai do céu me deu então canetei só mais essa canção guia meus passos Senhor Jesus que aqui embaixo tá mó tentação é os bandido virando playboy e os playboy pensando que ela não é boa vou deixar o pessoal de casa aí Nicole é Nicole mas tem a Nicole aí já tem a Nicole mas é MC Nicole é o seu é Nicole é MC é não muda muito mas é você pode pegar alguma outra paradinha vai vai de trampo também né se você lançar muitos trampos na pista é com certeza eu vejo boa sorte eu falei para ela que tem a mina do Rio de Janeiro lá que a mina é braba eu até sigo ela no Instagram a Marcele Marcele é monstro ela é pioneira é poucas mulheres do consciente eu só indico você continuar não muda com certeza continua no conscientão que né é isso aí você é louco e dizer aqui que você achou dela ah muito legal não desiste do sonho e mais gente então aí então bora trabalhar vamos 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 esse mar de marcha produto na sede estrala deixa as menino impressionado de foguete na quebrada vários tiram meu sorriso mas não apagou minha história mesmo de eu ter desistido de ser jogador de bola nós tem pique de envolvido na pista nós tem talento entrei nessa louca vida pra tirar minha mãe do sofrimento pra tirar minha mãe do sofrimento pra tirar minha mãe do sofrimento num compromisso eu como mesmo no perigo deixa o Ime perdi não fuga ninguém me prende na emoção vocês tenta a pegar nós vou tacar a fuga veloz tô sempre fora de alcance num compromisso eu como mesmo мама do perigo deixa usar me prot go zugar ninguém me prende na emoção vc tenta a pega nós ou tacar a fuga veloz tô sempre fora de alcance Ele tá se ouvindo? Tá ouvindo? Não Você tem que cantar igual você cantou esse último aí Porque teve muitos erros de tom, né? É, ele subiu, você atrapalhou Você subiu e desceu, subiu e desceu Tenta vir em retão nesse último É isso mesmo Sobe lá em cima, já desde o começo Entendeu? Mais uma, vai Que eu tá com marcha é cima de marcha Produto nascer de estrala Deixa as minhas impressionadas De foguete na quebrada Vários tirou meu sorriso Mas não apagou minha história Mesmo de eu ter desistido de ser jogador De bola Nós tem pique de envolvido Na pista Nós tem talento Entrei nessa louca vida Pra tirar minha mãe do sofrimento Pra tirar minha mãe do sofrimento No compromisso eu comemo No perigo Deixa o zé me perdido Do fuga Ninguém me prende Na emoção Vocês tentam pegar nós Vou tacar fuga Veloz Tu sempre fora de alcance No compromisso Eu comemo No perigo Deixa o zé me perdido No perigo Não tem que subir, irmão No perigo Aqui cê matou Parece que é outra música, né? É No perigo Aqui não No perigo No compromisso Vai sim, irmão Vai, só o refrão Vai, só o refrão No perigo Vai, só o refrão É Só o trão Só o trão em cima Ai, 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 ai É quando eu vejo uma pipa no céu Não tinha mais ninguém sorrindo Um mundinho sem cor Batei o brilho do Natal, presente do Noel Mais uma cópia, calçada, ninguém mais pistou Meu pai amado, tudo mudou Ai, que saudade que eu tenho Da inocência, não tinha maldade quando era pequeno Olha pro meu povo Que precisa de mais atenção Tá cansado de ver tanto roubo Violência na televisão Os menores sonham com foguetão Dá um trampo até de busão Mais um bode ou 160, tá bom Brévia, 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 brévia Brévia, 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 br E aí